Nesse vídeo, tudo que eu comer no Minecraft, eu vou comer na vida real. O meu objetivo final é conseguir craftar uma massa dourada. Só que eu tenho que me alimentar em todo o caminho até a massa dourada. A única regra é que eu não posso comer comidas repetidas. Sempre vou ter que comer coisas diferentes. Foi um vídeo muito divertido, eu tenho certeza que você vai gostar. Vocês com certeza vão rir de eu comendo algumas coisas que eu não gosto. E cara, se você já gostou da ideia, se inscreve no canal, porque deu muito trabalho pra gravar esse vídeo. E eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo Robin, que me ajudou a gravar isso aqui. Sem ele, isso aqui não seria possível. E a minha mãe também, muito obrigado mãe. E agora, será que eu já gostaria de craftar e comer uma massa dourada na vida real e no Minecraft até o final do vídeo? Assista aí o final pra descobrir e bora lá. Beleza mano, vamos começar o desafio aqui então. Eu vou evitar correr muito né, porque eu não quero sentir muita fome véi. Cara, eu vou pegar minhas primeiras madeirinhas. Eu quero muito ver qual a primeira comida que eu já poder comer. Eu não posso comer comida que... Tem coisa que eu não dou de comprar tá, pra fazer com o desafio. Por exemplo, eu não vou poder comer carne de ovelha. Carne de ovelha é caro. Então, eu vou comer uns franguinho, porquinho, uns gadinho. É mais tranquilo mano. Fazer aqui as nossas ferramentas véi. Vou pegar aqui. E o objetivo, como vocês sabem, é fazer a maçã dourada véi. Depois que a gente conseguir a maçã dourada, aí sim. Só que antes eu vou ter que pegar bastante comida né. Porque até a gente chegar na maçã dourada. Então vamos lá mano. Ó, pegar um pouquinho de frango aqui. Ok. O pior é que a gente só pode comer um frango mano. Não pode repetir véi. Ali tem ovelha de novo. Eu não quero ovelha. Beleza. Vamos procurar. Nessa planície tem porco e vaca mano. O pior é que eu tô correndo mano. Não posso correr. Maçã. Vou pegar maçã mano. Vamos lá. Eu vou fazer umas ferramentas de pedra aqui pra gente. Vamos entrar aqui. Pegar umas pedrinhas. Oh, derrubei o negócio aqui gente. Pera aí. Pegar umas pedrinhas. Da hora. Beleza. Quero fazer uma ferramentinha de pedra. Pra pegar logo a nossa... As nossas madeiras. E fazer umas maçãzinhas mano. Tem que pegar mais maçã pra fazer a maçã dourada depois. Vamos lá. Ok, ok. Acho que já deu. Fazer uma espada. Uma picreta. E uma pá. Não, uma machada. Ai, faltou. Ah, é oito que pega. Não é... Pô gente, tô ruim de matemática. Eu tenho que fazer um vídeo Minecraft. Mas eu estudo na vida real. Vamos lá. Peguei aqui frango cru. Não vou comer frango cru, beleza. A gente tem alguns objetivos mano. Comidas que eu quero pegar primeiro. Frango. Já foi. Carne de boi e carne de porco. Aqui ó mano. Temos nosso primeiro boizinho. Vou pegar uma carninha. E beleza. Carnezinha de cru aqui já foi. Vou deixar no inventário o resto só por precaução. Será que esse aqui também? Vai que a gente usa pra alguma coisa né mano. Pior que eu tô gastando fome assim né. Agora. Ai a gente tem que pegar o porquinho. Mano, mano, mano. Eu quero entrar nesse negócio aqui velho. Pra ver se tem alguma coisa ali. Porque eu sei que pode ter... Ai, eu senti fome já. Não, 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 não. Pior que agora tá igual de verdade mano. Porque eu não almocei ainda. Já é duas e meia da tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês mano. Ó, vamo lá. Ligo. Nossa gente. Liga pra fazer... Vara pra pegar peixe. Caraca. Tá, será que eu consigo XP na vida real mano? Ficar mais experiente aqui velho. Eu vou ter que sair correndo agora mano. Não acredito. Vambora, vambora. Ah, ah. Não, 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 não. Não me acerta. Vambora, mano, vambora. Esquece. Caraca, mano. Foi quase, foi quase. Para de correr, para de correr. Beleza, já consegui batata crua. Eu não vou comer batata crua, tá? Ai, não. Não. Uh, me abandonada. Beleza. Tá, na me abandonada a gente dá pra conseguir algumas coisas. Deixa eu ver se tem bicho. Ah, não, velho. Eu vou ter que correr muito. Não dá. Tá, aqui tem um templo do deserto. E tem uma vila ali, velho. Beleza, beleza. Na vila vai ter plantações e vai ter bastante coisa. Eu já tô morrendo a fome. Daqui a pouco eu vou ter que começar a comer aqui, velho. Na verdade eu vou comer a primeira comida, mano. Ai, meu Deus, tem um creeper aqui, velho. Aí, beleza. Tamo vivo. Cuidado. Nossa, já precisa de ligar lá embaixo, velho. Eu vou me trancar aqui, gente. Eu vou comer a nossa primeira comida, velho. E a primeira coisa que eu vou ter que comer vai ser um pão, velho. Que a única coisa que eu tenho aqui pra comer é que não é crua, né? Vamos lá. Vou comer aqui um pãozinho. Então, beleza. Agora, bora lá comer o pãozinho, mano. Beleza, mano. Vamos lá, então. Agora, comer a nossa primeira comida do dia, velho. Cara, eu tô com muita, muita, muita fome. Porque eu tô desde 10 horas da manhã sem comer nada. E já são quase 5 da tarde. Então, beleza, mano. Vou pegar o meu pãozinho aqui. É um pão, né? É. É meu pão. Beleza. Vamos descer aqui, então, mano. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer por aqui, ó. Tem que ir lá embaixo. Ver o que... Vamos subir aqui, então. Tem nada lá, velho. Destruíram. Eu vou tentar pegar aqueles ferros ali pra gente fazer já umas ferramentas, mano. Vamos entrar aqui. Tá muito escuro aqui, velho. Meu Deus. Ó, não vou comer carne podre, tá, gente? Eu não tô afim de passar mal. Vem cá, subizão. Sai. Sai. Beleza. Beleza. Aí. Eu vou pegar agora os ferros aqui, ó, mano. Beleza. Vamos lá, então. Vou fazer aqui uma fornalinha. E já vou assar a nossa próxima comida. Será que tem carvão aqui, mano? Aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Vem um creeper aqui. Ok, 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 ok. Tamo vivo, mano. Bloquinho protege, velho. Vou pegar mais um carvãozinho aqui pra assar as nossas comidas. E agora sim começa a parte das comidas assadas, velho. Vou ter que ir lá na cozinha, mano. Nossa senhora. Vambora, velho. Vou pegar aqui. Vou assar primeiro uma batatinha, mano. Vou fazer uma batatinha assada aqui. Talvez a produção não consiga a batata assada pra mim. Então vou ter que comer batata frita mesmo. Tá assando aqui a nossa batatinha, velho. Eu já vou fazer outro fornalho também pra esquentar meus ferros. Tá assada, mano. Eu vou deixar assar o resto só por precaução. Mas vamos comer aqui, então, a nossa batatinha assada, velho. Hum... Então bora de comer batatinha, mano. Beleza, mano. Já tamo aqui, velho, pra comer a segunda comida. Separei aqui uma batatinha frita, né, mano. Olha o Minecraft, ela é assada, mas... Tá bom, né, mano. Batatinha frita, danada. Nossa, velho. Nossa, eu amo batata frita, mano. Comenta aí embaixo se você gosta de batata frita, mano. Vai comentando aí. Faz uma listinha e comenta quais comidas vocês gostam ao longo desse vídeo, velho. Que tem mais um monte ainda pela frente. Beleza, mano. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro Nedra, eu acho. Porque pra conseguir ouro aqui no mundo normal vai ser um pouco trabalhoso. E o objetivo ainda é fazer a maçã dourada, né, mano. Então, vamos subindo aqui. Apesar de que eu tô no deserto. Talvez no deserto tenha bastante coisa, eu não sei. Subir aqui, vai ter um monte de areinha. Nossa, é muito bom quebrar isso aqui, gente. Porque é levinho. Nossa, tá noite, mano. Eu vou ter que correr muito. Eu vou correndo pra aquela vila, mano. Pegar uma cama. Vambora. Será que eu durmo na vida real também, gente? Pra dar um realismo no vídeo aí? Ó, vamos procurar. Hum, era um golem. Não, não dá pra comer cerro, velho. Comer uma colher, tá ligado? Beleza. Tome mir. Vambora. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos acordados. Ah, os huskies, eles não queimam no sol, né, velho? A gente já comeu o pãozinho. Será que eu mato esse arão golem, mano? Acho que mato, porque eu vou precisar ir pro Nether pegar ouro mesmo. Não vai ter como pegar ouro aqui no mundo normal, mas vai ser trabalhoso, velho. E aí no Nether, a gente faz a maçãzinha dourada e GG. Eu nem peguei a maçã ainda, mano. Que loucura. Vem cá. Ok, 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 ok. Estamos aqui já com quatro ferrinhos. Com esses ferrinhos, dá pra fazer um isqueirinho, beleza? E um balde. Então eu já vou fazer o meu balde aqui. Pão, 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 pão. Um balde. Dá pra pegar leite, mano. Depois vamos pegar um leite. Eu não sei se eu vou, não vou... Por que eu fiz o escudo? Dois escudos. Não lembro de ter feito dois escudos, mas ok. Ali tem aranha. Vamos fazer o seguinte, mano. Aproveitar que eu tô na vila agora, mano. E vou vir aqui e ver se tem algumas coisas diferentes, ó. Beterraba eu não vou comer, porque vai dar trabalho pra cozinhar. Eu tenho que fazer... Deixa eu ver. Tem cenoura? Tem cenoura, mano. Vamos pegar cenoura, porque eu vou precisar fazer cenoura. Também quero comer cenoura. Ô, tu tá roubando o meu negócio, véi? Não. Tem que fazer cenoura dourada também, mano. Que dá pra alimentar, né? Então, eu já vou comer mais alguma coisa aqui, mano. Que eu tô com fominha. Eu vou comer um franguinho frito. Franguinho assado, mano. Beleza. E vamos lá de comer franguinho assado, mano. Então, beleza, mano. Já tá aqui, ó. O nosso franguinho, beleza. Assado. Não é nada muito grandioso, porque a gente comprou porções. É só nessa parte aqui. Depois vai ter umas coisas mais interessantes. Comprei porções aqui. E, mano, vamos lá comer aqui o nosso franguinho. Tô morrendo da fome. São quatro horas da tarde. Eu não almocei ainda, véi. Hum... Nossa, véi. Tá bom. Ó, vamos pegar aqui o nosso crafting table. Pegar um pouquinho de madeira. Fazer a nossa varinha de pesca. E, mano, agora a gente vai pescar. Vamos lá pro rio pescar. Tô brincando. Vamos pescar aqui, ó, mano. E vamos ver se a gente consegue uns peixinhos, né? Não vou comer peixe cru. Não tô... Não. Mas, pelo menos um peixinho aqui. Um salmãozinho, um negócio. A gente consegue, véi. Vamos lá, peixinho. E... Beleza, mano. Bacalhauzinho cru. Vou tentar pegar outro peixe pra poder ter uma variedade aí. Uma grandissíssima variedade, né, véi? E eu vou logo assar esse peixe. Porque senão fica ruim, véi. Beleza? Peixinho e... Ai, veio outro bacalhau, mano. Veio, mano. Salmãozinho cru aqui, véi. Perfeito. Agora eu posso assar esse salmãozinho. Então vamos lá. Beleza. Aqui, salmãozinho cru. Ok, ok, ok. Prontinho. Bacalhauzinho também. Perfeito, mano. Já temos aqui nossos peixinhos. Ah, véi. Já tô com fome de novo, mano. Eu vou pegar... Eu vou pegar uma aguinha ali. Vou tentar fazer o nosso portal pro Nether. E aí a gente já consegue pegar uns ourinhos. Mas... Vou ter que comer cenoura, mano. Não acredito. Ah, véi, eu não gosto de cenoura, mano. Ai, beleza. Vamos lá, mano. Ai, é, mano. Chegou a parte que eu não gosto, véi. Eu tenho que comer cenoura, mano. Vambora, né, mano? Ah, não foi. Nossa, mano. Não, não, não dá. Tadinho do meu personagem da Minecraft. Eu nunca mais vou comer cenoura por causa dele, velho. Nossa, mano. Me dá um pedacinho aqui. Olha o que eu faço pra vocês. Olha o que eu faço pra vocês, mano. Eu ainda tô com fome. Então vamos comer aqui mais um negocinho. Vamos comer aqui o peixinho, mano. Vamos lá, então. A gente pegou lá o nosso bacalhauzinho. Separei aqui uma sardinha pra gente. Vamos lá. Beleza. Vou colocar aqui um pouquinho no prato. Ok. Ó, vamos lá, então, mano. Pegar aqui. Cara, eu gosto muito, tá, disso aqui? Não puro. Ok, mano. Vamos fazer aqui, então. Não, 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 não. Ah, velho. Caraca, mano. Eu vou sentir muita fome agora. Beleza, então, mano. Eu vou tentar recuperar aqui a minha fome. Pera aí. Deixa eu fazer o nosso portalzinho pro Nether. Porque falta pouco pra gente fazer a massa dourada, velho. Fazer a massa dourada também, hein, mano. Cara, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser comer uma massa dourada na vida real, mano. Porque realmente vai ser uma massa dourada, gente. Ó, beleza. Fazer aqui o portalzinho do Nether. Tranquilinho. Vamos comer mais alguma coisa aqui, ó, mano. Comer um filézinho, mano. Bifinho. Perfeito. Agora vai regenerar bastante nossa vida e vamos comer o filézinho. Já matei as nossas vaquinhas aqui. O couro tá ali separado. Mas... Ah, mas é bom, velho. A vontade de comer tudo. Só que eu tenho mais um monte de comida ainda pra comer, velho. Ó, agora é só colocar aqui a lava. Fazer o nosso portalzinho pro Nether. Tranquilíssimo. De Buenas. Fazer o portalzinho pro Nether. É ideal também, gente. Vambora. É que eu vou ter que ir lá buscar um isqueirinho, mano. Beleza, mano. Fiz o isqueirinho aqui. Aproveitar pra dar uma dormida antes de entrar no portal. Acabei me dando mal ali e sentindo um pouco de dano, mano. Então, o que eu como agora? A cenoura eu não posso comer. Nossa, tá acabando as comidas, velho. Tá, vou comer a costeleta de porco assada. Beleza, mano. Agora vamos pegar aqui, então, a carinha de porco. Essa aqui a gente tem que assar, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui na geladeira. Beleza. Tá aqui, ó, mano. Carninha de porco crua. Obviamente, eu não vou poder comer ela assim, né? Senão eu acho que eu vou passar mal, igual no Minecraft, que dá fome. Aqui não vai dar só fome, vai dar veneno, mano. Vou pegar aqui. Crianças não passam isso em casa sem a ajuda de um adulto. Beleza. Liguei aí com o fogãozinho. Vou lançar aqui a carninha de porco, mano. E beleza, mano. A gente deixa aqui no fogo assando. Espera alguns minutinhos e já já a gente volta pra virar ela, mano. Mano, já tá fritando aqui o nosso baconzinho. Não é bacon, tá? Mas é carne de porco. Tá fritandinha aqui. O bom é que isso tudo aqui tá sendo aproveitado, porque eu tô almoçando enquanto eu gravo esse vídeo. Será que já tá bom a nossa carninha, mano? Não sei, velho. Eu não sou cozinheiro. A única experiência que eu tenho que cozinhar a carne, assar e fritar, é naqueles negocinhos de fundir, assim, que tu laça lá nos restaurantes, sabe, mano? Vamos ver. Eu acho que vai ficar bom, mano. Eu gosto dessa carninha aqui. Acho que tem que virar, né? Tá, mano. Vamos tentar virar aqui, então. Ai! Que medo, mano! Não façam isso em casa. Beleza, mano. Agora a gente vai tirar isso aqui daqui. Com muito cuidado. Acho que deu a hora de pegar o fogo primeiro, né? Agora sim. Tira isso aqui. Eu acho que tá frito, mano. Ai, que medo! Bom, eu não sou um cozinheiro master, eu não sou um masterchef da vida. Vamos dar uma brilha aqui. Perfeito, mano. Caraca, tá aqui. Agora é só tirar um pedacinho. Vou pegar a parte mais frita que eu gosto. E... Ai, daqui. Nossa, mano. Primeiro bife de porco da minha vida. E, cara, muito bom, mano. Muito bom. E, beleza, beleza. Entramos no Nether aqui, mano. Eu preciso pegar... Ah, não. O quê? Como assim, véi? Não! Não, não, não. Meu Deus do céu. Preciso de ouro. Ai, ele sumiu? Não, não sumiu. Ai, não, véi. Tá cheio de bicho. Eu vou sentir muita fome agora. Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Beleza, já me livrei desses infelizes aqui, mano. Ok, ok. Já tô com bastante coisa aqui. Mas eu ainda quero comer, mano. Cook, véi. Eu não comi nada bom ainda. Mentira, eu comi bife, comi batata, né? Mas eu queria comer umas coisas doces, mano. Vamos descer aqui, véi. Beleza, descemos. Ai, tomei dano. Ai, tomei dano, não. Eu preciso de 9x8, 72. Um pack disso aqui, mano. Um pack e meio, mais ou menos, pra fazer também a cenourinha dourada. Tá, vai ser trabalhoso. Mas a gente já tá quase, mano. Já tá quase. Então vambora. Eu vou sentir bastante fome antes disso. Vamos lá, véi. Cara, tô muito ansioso. E vamos pegar aqui o restinho dos nossos ouros. Tranquilíssimo. Preciso de 8 barras e mais um pouquinho de ouro pra fazer o nosso negócio. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a crush table aqui. Já vou deixar feito, ó. A cenoura eu já vou fazer. Cenourinha dourada, boa. Mas eu não vou comer ainda, mano. A cenoura dourada e a maçã dourada vai ficar pro final. Porque... Tô curioso. É a mais difícil de conseguir, né? Ah, né, gente? É meio complicado o ouro, né? Beleza, mano. A gente já tá aqui com os ouros. Também tô aqui com um pouco de ferro que eu coletei. É o seguinte, véi. Eu vou pegar aqui um pouco de trigo agora. Porque eu vou precisar fazer... Eu quero fazer biscoito. E também quero fazer um bolo pra gente, mano. Os ferros eu coletei por causa do bolo, justamente, beleza? E caraca, tinha dois aerobolenhos aqui também, ó, mano. Eu vou fazer aqui três baldes pra fazer o bolo. E é o seguinte, mano. Vamos procurar lá as vaquinhas. A gente precisa de três baldes, três trigos. Já tem ovo e açúcar, mano. Tá, então vai dar um trabalhinho. Eu não vou comer a maçã dourada ainda, mano. Eu vou dar um jeito de conseguir outras coisas, não sei. Ou passar fome até conseguir os cookies, beleza? Porque, mano, eu tô... Cara, o cookie vai ser bem bom. Só que eu só posso comer um também, mano. Esse é o problema, véi. No jogo e na vida real, porque eu tô morrendo da fome. Eu vou ter que comer tudo de um em um. Ver se tem vaca aqui. Deixa eu pegar aqui os... Os baldes. Não tem como fazer um nescalzinho aqui no Minecraft, né, véi? Opa, já tem ovo aqui, ó. Ovo pra fazer o nosso cookie. Não, pra fazer o bolo, no caso, véi. Beleza. O bolo dá pra comer inteiro. Dá pra comer mais de uma fatia. Aqui, mano. Vamos coletar os leites, beleza? Agora falta a cana de açúcar, mano. Eu sei que lá no riozinho... Ali, ó. Ali tinha, mano. Era o riozinho que a gente pescou, véi. Vou pegar aqui, então, a caninha de açúcar. Beleza. Tudo isso pra fazer o nosso bolo. Então, beleza. Vou pegar aqui a crafting table, mano. E vou craftar o bolinho. Fazer açúcar, né? Eu já tenho açúcar. Tá, tem que fazer trigo. Beleza. Aí eu vou liberar o bolo, eu acho. Aqui, ó, mano. Já consigo fazer um bolinho pra gente. Ih, eu já vou comer, mano. Já vou comer o bolinho, porque eu tô morda-fome. Beleza. Rendeu... Encheu a vida inteira. Isso é muito bom. Então, vamos comer o bolo na vida real, né, véi? Cara, o bolo do Minecraft é muito... Ele é... Ele é meio grande, né? O bolo não é muito grande, mas... Um bolo pequenininho, pouquinho. Olha isso aqui, véi. Que gracinha. Mano, que da horinha, véi. Nossa. Muito ruim, não tô brincando. Muito bom, mano. Bolinho não tem o que dizer, né, véi? Cara, falta pouquíssimas comidas pra gente comer, beleza? Pra chegar aí na maçã dourada, mano. Vou pegar aqui os biscoitos. Vou pegar o cacau, no caso. E o cacau não tem como comer, né? Então eu não vou poder comer o chocolate. Ai, meu Deus. O cacau eu joguei fora, véi. Aqui. Como é que faz cookie? Aqui, mano. Meu Deus do céu! Cara, o cookie... Eu vou comer mais de um, porque vem bastante no potinho. Então eu vou comer uns dois, mano. Comer dois cookies aqui, ó. Vamos lá. Um e dois. Beleza. Então vamos lá comer o biscoitinho na vida real, mano. Aqueles biscoitinhos são deliciosos, véi. Eu vou comer mais um. Nossa senhora, o biscoito não enche nada. Agora, mano, separei aqui pra gente o maior grandioso doce desse vídeo, velho. O cookie. Cara, o cookie, não tem o que dizer, né, mano? Chocolate e, sei lá, não sei o que é isso aqui, mano. Mas... Nossa, muito bom, mano. Sensacional, véi. Cara, eu tô comendo aqui os negócios, mas é só pra poder fazer o desafio aqui, senão eu vou ter que ficar andando no Minecraft, é bem chato. Mas as comidas na vida real eu só vou comer quando eu trocar, beleza? No caso aqui, ó, eu consegui agora... Paguinhas doces eu vou comer fruta vermelha na vida real, não sei ainda o que que eu vou comer, mas eu vou comer alguma coisa, mano. Tá, morango, amora. Então, vamos lá, mano. Pagas doces. Eu não sabia muito bem o que fazer. Eu peguei morango, véi. É doce e é vermelho. Vamos lá, mano. Vou pegar uma moranguinha aqui. Morango... Eu gosto, mas quando é com chocolate, véi. Morango pura, você não gosta muito de mal. Mano, tamo quase acabando aqui as comidas, véi. Eu quero logo ir pra maçã, mas eu quero comer o máximo de comida, porque eu comprei um monte de coisa. E agora eu tenho que gastar tudo, né, véi? Não adianta eu comprar as coisas e não usar, mano. E vocês querem ver eu comendo tudo aqui? Comprei melanciazinha. Então, vambora, mano. Vamos comer aqui a melanciazinha. E, mano, vamos lá comer a melancia na vida real, véi. Agora, mano, a melhor fruta desse vídeo, na minha opinião, tirando, ó, provavelmente a última aqui. Vai ser sensacional, né, mano? Vai ter um gosto rico. A melancia, mano, tá aqui. E a melancia eu não vou comer ela inteira. Eu vou comer só um pedacinho, porque, bom, ela é grande, né? Então eu vou tirar um pedacinho aqui do meio mesmo, que é a melhor parte, véi. Desculpa quem for comer depois, mas... Beleza. Melanciazinha. Hum, nossa, mano, eu amo. Caraca, eu comeria a melancia mais a vida, véi. Cara, agora pra gente conseguir a maçã, só depende aí de sorte, né, mano? Eu vou quebrar a árvore e vou esperar ela dropar uma maçãzinha aí, mano. Fazer também aqui uma enxadinha de fel, pra quebrar mais rápido aqui, ó. Aí a gente consegue a maçãzinha. Eu já vou comer a cenoura dourada, mano. Mas eu não vou mostrar pra vocês ainda. Eu já comei a cenoura dourada. Vamos lá, mano, conseguir a maçãzinha. Agora, vamos craftar aqui a nossa maçã dourada. Conseguimos a maçã dourada, mano, a maçã dourada não precisa de fome pra comer. Vamos comer aqui em 3, 2, 1, maçãzinha dourada. Cara, consegui aqui os efeitinhos. Agora, vamos lá ver se a maçã dourada da vida real tem esses efeitos também, beleza? Beleza, mano. Agora, a grande hora que vocês mais esperaram. A hora que eu mais esperei também. Tô muito curioso pra saber qual é o gosto da riqueza, véi. Tô brincando, óbvio que isso aqui não é uma hora de verdade. Mas, mano, olha só a nossa maçãzinha de ouro, véi. E agora, mano, chegou a hora, véi. A hora que vocês mais esperavam. A hora que eu também mais esperava. Porque eu tô muito, muito, muito curioso pra saber o gosto disso aqui, véi. Aqui, a cenoura. Eu tenho que tomar cuidado porque tá sujando tudo, véi. Olha a minha mão. Tenho que tomar muito cuidado pra não sujar. Eu já sujei minha roupa aqui, véi. Ficou muito lindo. Queria dar um shout-out também, antes de mostrar isso aqui, pra minha pantufa, véi. Olha aqui, não vou acessar pantufa não, saia vídeo todo dia aqui no canal, beleza? Minha pantufa de garras aqui. Porque ela me protege aqui do frio, né, mano? É igual a armadura, a minha botinha de diamante. Que eu tô enrolando porque eu não quero comer isso aqui, mano. É uma cenoura aqui dentro. Não tá muito bem parecendo cenoura, mas... Cara, vamos lá. É doce. Dá pra comer, mas... É... A cenoura dourada, ela é o que mais dá a saturação do jogo. E isso aqui dá muita saturação, mano. Ele te enche muito, te estupa muito. Mas agora tá aqui, velho, a nossa maçã dourada. E, mano... Nossa senhora, eu não quero é com isso aqui, velho. Enfim, vamos lá, sem enrolação. A tua boca tá coisadinha. Minha boca tá coisadinha. A minha tua boca. Não, olha só. Bom, meninas, vamos ganhar mais um pedaço aqui da maçã. É que eu gostei do efeito que ela me dava, hein? Absorção e regeneração. Ah! Ah! Mas, mano, é com esse desastre aqui que eu finalizo esse vídeo, cara. Parece muito que eu passei um batom dourado aqui na minha cara. Tem sujeira até no meu nariz, né, velho? Mas, mano, o Cameraman e o Robin tá rindo muito aí atrás. Sério, muito obrigado por assistir até aqui, mano. Um beijão. Se inscreve no canal do Robin, tem essa questão também. Se inscreve no meu. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí